Oi, tudo bom? É tudo bom e você? Alguém vai cair comigo? Tchau, tchau. Você faz tempo que você joga? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi! Oi! Quem que quer vida? O 4 e o 3 quer vida. Tchau, tchau. Tibia Ooooooi 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 Ooooooop Oooo O cara aqui meu, ajuda aqui eu! O cara que eu faço mais engraçado, eu sou de uma rua, é uma Micrófone. Tome mais um teste. Aboa! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.